Criado há pouco mais de duas décadas, o Mercosul reúne um produto interno bruto de 2,7 trilhões de dólares. Juntos, os países do bloco representam a quinta economia do mundo. Hoje, mais de 10% das exportações brasileiras tem como destino os países sócios do bloco, e 84% dessas exportações são produtos manufaturados, como carnes e grãos. Somente em 2016, o Mercosul registrou uma circulação de quase 40 bilhões de dólares, praticamente oito vezes maior do que os 4 bilhões e 500 milhões de dólares registradas no ano da fundação, em 1991. A cada semestre, a presidência da cúpula é ocupada por um país integrante do bloco. Nos dias 20 e 21 de dezembro, o Brasil realiza mais um encontro e encerra a participação brasileira no comando do Mercosul. Durante os últimos seis meses, foram mais de 300 reuniões e avanços significativos para as transações comerciais. Se examinaram uma série de medidas, mais de 80 medidas restritivas ao comércio, que foram identificadas tanto em países individuais, como em dois ou três países, ou em todo o Mercosul. E se conseguiu eliminar três quartos dessas medidas. Então, nós recolocamos o Mercosul no seu trilho original na área econômica e comercial. Entre as principais conquistas do bloco nos últimos anos está o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Após anos de negociações, a expectativa é que os dois blocos assinem um tratado comercial no ano que vem. Os dois lados identificaram que estamos rumando para o ponto final e deram aos negociadores essa instrução de montarem um calendário para se chegar a esse acordo político no curtíssimo prazo. O que isso vai ser vai depender, como eu disse, dessa conversa entre a minha consulta essa semana e de um entendimento com a União Europeia. Obrigado. Obrigado.